Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes aqui no TVE Esportes, um salto para o futuro. Treinando para o Japão, o atleta gaúcho atinge marca de medalha olímpica. Circuito de Guaporé cedia a abertura da temporada gaúcha de automobilismo. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva aqui no TVE Esportes, que já está no ar. Dois atletas da Sojipa estiveram entre os destaques do atletismo brasileiro no torneio Cidade de Bragança Paulista no final de abril. No salto triplo, Almir Júnior conquistou o ouro saltando 17 metros e 3 centímetros, sua melhor marca pessoal desde 2019. E a segunda maior do mundo em 2021. No salto em distância, o gaúcho Samori Wiki Bandeira Fraga cravou 8 metros e 23 centímetros, superando em 1 centímetro o índice exigido pela World Athletics para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E é com ele que a gente conversa agora no TVE Esportes. Boa tarde, Samori! Boa tarde, boa tarde a todos! Me conta aí essa façanha, esse verdadeiro salto para o futuro lá em Bragança Paulista, o salto que garantiu a classificação, porque antes você não conseguia pular ou passar dos 8 e agora 8 e 23 foi um avanço e tanto. Bem, na verdade, ano passado, em dezembro, no Truféu Brasil, eu fiz uma marca de 7 metros e 93 centímetros, que me deixou muito perto dessa marca de 8 metros e foi um ano bem difícil, atleticamente falando. A gente conseguiu treinar não tão bem quanto a gente queria, né? E o fechamento, pandemia e tudo, mas foi uma marca super boa, foi a melhor marca da minha vida, né? Na época e me deu muita confiança para mim, para o meu treinador, o Arataca, né? Para que eu pudesse fazer um índice esse ano. E esse ano, né? Eu vinha treinando bem, saltando perto de 8 metros, né? No treino, saltei 8 metros uma vez no treino, 8.02 e só voltava a sair 8 metros oficialmente, né? Na verdade. Acabou acontecendo aí cedo e agora vou cair para as Olimpíadas. Samor, e nesse momento, é mais sensação de alívio ou a pressão aumenta à medida que começa agora uma contagem regressiva para o Japão? É muito mais alívio, na verdade. Muito, muito mais alívio. A ficha não caiu ainda, né? Então, eu não parei para pensar na dimensão do que eu fiz, né? Dessa conquista aí. E era o trabalho de uma vida toda, né? De 16 anos de atletismo, né? Eu comecei com 8 anos aqui na Fregipa. Então, na verdade, é um grande alívio, né? É uma realização de um sonho. Então, é maravilhoso, né? Esse sentimento. Bom, num ano tão atípico como esse de pandemia, como tem sido 2020 e até agora em 2021, o nível de competitividade, de competição, até que ponto atrapalha, porque não são muitos eventos? E o que vai ter até a Olimpíada para você se preparar ainda melhor? Bom, está bem difícil da gente competir. Está muito, muito difícil a gente sair do Brasil. Está mais difícil ainda competir no Brasil, sair competições no Brasil, por causa das restrições. Então, bom, a gente tem um planejamento, assim, mais ou menos organizado para mês que vem, né? Em junho, a gente competir na Europa, né? Ficar lá na Europa o mês inteiro, competindo alguns torneios por lá e treinando por lá também, porque depois de junho, aqui no Brasil, o Troféu Brasil, que é a competição principal da temporada no Brasil, encerra dia 6 de junho, né? E depois, então, tem mais competições. Então, ficar de junho até agosto, né? Que seria a Olimpíada, sem competir há muito tempo. Então, a gente vai ter que, aí, dar uma fugidinha, né? Lá para a Europa tentar competir e treinar lá. Samori, essa marca de 8,23, se eu não estou enganado, em duas das últimas três Olimpíadas, daria a medalha. Qual é a perspectiva de medalha, se você conseguir repetir esse índice? Bom, essa informação aí é correta, mas é difícil de ver, né? Cada competição é uma competição, né? Eu não estou pensando em colocação, mas o meu objetivo para essa Olimpíada é chegar na final, né? A final que seria ficar entre os oito primeiros. Daí, chegando à final, daí tudo pode acontecer, né? E aí nós vamos batalhar o máximo possível, vamos fazer o nosso melhor ali para isso aí com uma boa marca, um bom resultado, né? Mas o objetivo mesmo é ficar entre os oito primeiros. Conta um pouco da tua trajetória. Estava falando que já são, está com 24 anos, são 16 anos, né? Ligados ou dedicados ao atletismo. Como é que foi a tua descoberta como atleta, né? Quais foram os caminhos e como é que tu te definiu pelo salto em altura? Eu só tenho distância, né? Eu comecei com oito anos aqui na Sojipa e eu comecei muito com uma brincadeira, né? O atletismo para mim era isso, era um lugar de ter outros amigos, né? De fazer uma atividade no turno e verso da escola. E, bom, eu comecei treinando com a professora Martina, que é a esposa do meu treinador, né? O Arataca, na Escolinha. E com 12 anos eu passei para a equipe principal e passei a treinar com o Arataca, né? Com 12 anos eu comecei a me destacar aqui a nível estadual, né? Comecei a bater alguns recordes estaduais. E nesse momento, a partir desse momento, né? Lá pelos meus 12, 13 anos, que eu comecei a investir mais na atletismo, levar isso a sério, né? Como uma profissão, né? Como um objetivo de vida, né? E, bom, o atletismo me abriu muitas portas, né? Eu fui estudar numa escola particular, ganhando bolsa. Pude estudar numa faculdade americana, ganhando bolsa, me formando lá. Eu sou formado em relações internacionais agora. Então, a minha trajetória no esporte é uma longa trajetória e é uma trajetória muito rica, assim, né? Lembro, eu tive muita oportunidade, eu aproveitei o máximo que eu pude todas e eu acho que isso é o legal do esporte, né? A gente pensa muito nessa questão olímpica, na questão de fazer campeões, mas todos podem ser excelentes campeões na vida, né? Fazendo esporte, fazendo uma boa prática esportiva e aí se tornando cidadãos que vão contribuir para a sociedade depois. Mas é que estou, 16 anos depois, aí, ainda, cada dia mais, vivendo ali a vida como um filme, né? Desde lá do início, com 8 anos. E é muito mágico isso, é incrível, é um sentimento incrível. Então, tá certo. Samori, muito obrigado, sucesso, né? E que a preparação para o Japão siga da melhor maneira possível e que você consiga realizar mais ainda do que esse sonho que você já alcançou, que é participar de uma olimpíada. Que volte de lá com a medalha. Muito obrigado, muito obrigado pelo espaço, obrigado aí pela oportunidade e até a próxima, né? E a gente segue com o atletismo. No último domingo, o Brasil conquistou uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Revezamentos na Polônia. O triunfo foi numa das provas que farão sua estreia no programa olímpico nos Jogos de Tóquio. O revezamento 4x400 metros misto. Finalista no Mundial de Atletismo de Doha, em 2019, o Brasil já está classificado para as Olimpíadas, mas deixou sua marca na competição realizada na cidade polonesa de Chorsov, com um tempo de 3 minutos, 17 segundos e 54 décimos. Numa performance irregular, o time brasileiro mal sustentava a quinta colocação quando o Alisson dos Santos recebeu o último bastão da corrida. Numa verdadeira prova de recuperação, ele foi ultrapassando um a um os corredores adversários e atravessou a linha de chegada a menos de um segundo do italiano primeiro colocado. A prova mista foi o único pódio brasileiro no estádio da Silésia. Os times dos 4x100 metros rasos acabaram desclassificados pelo mesmo problema. Atletas que pisaram na linha durante a passagem do bastão. Mas enquanto o time masculino já obteve a qualificação para os Jogos, o quarteto feminino ainda não tem índice. Elas precisam figurar entre as 16 melhores seleções do mundo até 29 de junho para competirem em Tóquio. Há menos de 80 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos, 220 atletas brasileiros já carimbaram seu passaporte para Tóquio. E quatro dessas vagas foram conquistadas esta semana na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, lá mesmo no Japão. Além da classificação inédita, a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, encerrada na última quarta-feira, rendeu para o Brasil duas finais no Mundial da Modalidade. Luana Lira ficou em 16º lugar nas eliminatórias e em 18º na semifinal do trampolim de 3 metros e se garantiu em Tóquio. Na plataforma 10 metros masculina, Cauã Pereira ficou em 3º e Isaac Souza em 8º lugar, confirmando vagas nos Jogos. No feminino, Ingrid Oliveira terminou a prova em 14º com 285,30 pontos e se classificou para a 2ª Olimpíada da sua carreira. Além da vaga, a atleta se classificou na semifinal da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais. E tem índice olímpico também no hipismo. Veja como foram as performances dos conjuntos brasileiros nas competições mundo afora. Medalista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, Carlos Parro fez 70,5 pontos neste fim de semana na prova de Stregom, na Polônia. É a segunda marca olímpica conquistada pelo Cavaleiro no concurso completo de equitação. A anterior foi em novembro de 2020 em Portugal. Ainda assim, o atleta ainda não carimbou seu passaporte para Tóquio, já que são apenas três vagas e a Confederação Brasileira ainda não fez a convocação oficial. Tecnicamente, classificados para os Jogos, Parro, Rafael Lozano e Márcio Appel têm até 21 de junho para fazerem novas marcas. Enquanto isso, o hipismo brasileiro vai acumulando pódios em competições internacionais, como na cidade de Opglabic, na Bélgica, onde Vitor Mariano Luminati conquistou o título da prova cinco estrelas local em duas fases, com obstáculos de 1,30 a 1,35 a 1,35. Montando Airjumper BZ, o brasileiro concluiu o percurso da primeira fase em 34 segundos e 43, sem penalidades, que não foram cometidas também na segunda fase, em que o conjunto finalizou com 27,62 segundos e ficou com o título. Já na disputa com obstáculos até 1,10 metros, Luminati ficou em segundo lugar montando Fellow Z. Ele completou o percurso com 45,72 segundos e 37,86 segundos nas duas fases. Já em Saint-Tropez, na França, a competição cinco estrelas, disputada na quarta-feira, terminou com Marlon Zanotelli em segundo lugar, com tempos de 30,65 segundos e 34,37 segundos em cada uma das fases da prova, na disputa com obstáculos até 1,25 metros. Ana Aguiar terminou na quarta colocação. Definidas para as Olimpíadas, duplas brasileiras encerram sua participação no Mundial de Vôlei de Praia do México, com mais um pódio na última etapa. Agatha e Duda fecharam a Bolha de Cancún, série de três competições do Circuito Mundial no México, com medalha de prata, após perderem a decisão da etapa para as australianas Clancy e Artacho del Solara, por 2 a 1. A dupla brasileira chegou a liderar o segundo set por seis pontos, mas levou a virada. Elas fecharam a etapa mexicana com um ouro, uma prata e um bronze. A outra dupla brasileira nas Olimpíadas, Ana Patrícia e Rebeca, não participou da terceira etapa por conta de uma lesão de Rebeca. No masculino, Alisson e Álvaro ficaram na quinta posição no final de semana, com uma prata na bolha. Grand Slade e Kazan na Rússia. A judoca Kathleen Quadros da Sojipa conquistou nesta quarta-feira a medalha de prata da categoria até 63 quilos, depois de vencer três lutas, mas ser superada pela polonesa Agata Ozdova-Blach na disputa pelo ouro. Nas 70 quilos, a gaúcha Maria Portela, também da Sojipa, perdeu a decisão pelo bronze a dois segundos do fim da luta contra a sueca Ana Berlohrim e ficou na quinta colocação. O Grand Slade termina neste final de semana. Futebol. O Internacional encerrou o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores da América na liderança do Grupo B, com seis pontos e dez gols marcados. Seis deles em cima do Olímpia do Paraguai, quarta-feira passada no Beira-Rio. O 6x1 marcou o retorno de Tyson à equipe, com a 10 e a braçadeira de capitão depois de 11 anos na Europa. E a maior goleada colorada na história da competição começou pela cabeça do zagueiro argentino Vitor Cuesta, parando de peixinho o cruzamento de Rodinei. E Denilson ampliou de pênalti no início do segundo tempo. Dez minutos depois, Galhardo aproveita o rebote e escora para a rede. Pesa corta e Caio Vidal acerta um golaço de bicicleta. O Olímpia descontou no final de pênalti. Final Inter 6, Olímpia 1. A equipe colorada volta à campo. Também venezuelano, o time do Arágua visitou o Grêmio quinta-feira pela Copa Sul-Americana e voltou para casa com 8x0 na sacola. O primeiro a dois minutos de jogo num presente que Luiz Fernando não perdoou. É dele também o segundo da partida, aproveitando o passe de Rafinha. De penalidade, Diego Souza chuta de cavadinha e amplia para 3x0. O quarto e o quinto foram marcados por Ferreira. E o sexto, um gol contra a de Hernandes. No segundo tempo, novo pênalti para o Grêmio, que o capitão Maicon guardou. Aos 32, Tchurim recebe cruzamento de Diogo Barbosa e faz o seu. Final, Grêmio 8, Arágua 0. O tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 7h15 da noite, contra os argentinos do Lanús. E para disputar a grande final da Liga das Américas no próximo sábado em Porto Alegre contra o Sporting da Guatemala, o Grêmio repatriou o especialista em competições continentais. Douglas, o novo destaque tricolor da equipe de Futebol 7, na vitória que garantiu o título da Copa Governador do Estado. Na decisão, o Grêmio Futebol 7 aplicou 8x2 no Aldax Gaúcho de São Leopoldo. Os gols marcados por Rufino, Péfino, Neiva, Juan, Juninho, Dico duas vezes e Oreba. O título conquistado dá o direito do Grêmio disputar a Recopa Gaúcha contra o Inter. Antes, o tricolor duela com o Sporting Guatemala pela Taça da Liga das Américas 2020 no próximo sábado. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco com mais Futebol, Automobilismo e a Agenda Esportiva. Estamos de volta com o TVA Esportes para falar um pouco mais de futebol. Com jogos em Porto Alegre, a rodada deste final de semana define os finalistas do Gauchão de 2021 entre as duplas Grenal e Caju. Futebol é destaque na Agenda do TVA Esportes. E a decisão começa neste sábado a partir das sete da noite no estádio Beira Rio. Vencedor do jogo de ida domingo passado em Beto Gonçalves, o Juventude de Caxias do Sul visita a capital gaúcha para a semifinal contra o Inter, trazendo na bagagem a vantagem do empate. As duas equipes testaram forças na competição logo na estreia, em 1º de março. 1 a 0, gol de Guilherme Pato garantiu os primeiros três pontos do Inter no Gauchão. Vitória colorada por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. O vencedor espera quem passar entre Grêmio e Caxias amanhã às 4 da tarde na Arena. Superada em casa por 2 a 1, a equipe da Serra tem que fazer dois gols a mais que o Tricolor para se classificar às finais do campeonato. No último encontro, duelo atrasado da primeira rodada, em 16 de abril, o placar ficou em branco. Resultado que pode carimbar a vaga gremista neste final de semana. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Golhadas por 4 a 1 pelo Palmeiras no início desta semana em São Paulo, as meninas tricolores têm chance de recuperação na tabela na próxima segunda-feira. A partir das 8 da noite, no estádio Vieirão, em Gravataí, o Grêmio pega o Santos, terceiro colocado na competição. Apesar da derrota, a equipe gaúcha está em quarto com 10 pontos. Mesma pontuação do quinto colocado, o Inter que enfrenta o São Paulo logo mais 8 da noite no CT do Clube Paulista. As gurias coloradas vêm de vitória por 3 a 1 sobre a Ferroviária de Araraquara, atual campeã da Libertadores da América. Placar que fez o time subir três posições na tabela. O tricolor paulista é o sétimo com 8 pontos. Do campo para as quadras, a ACBF tem um compromisso com Joinville neste sábado, 6 da tarde, em Carlos Barbosa. O jogo vale pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. No último sábado, a laranja mecânica recebeu a aço Eva de Venâncio Aires e as equipes ficaram no empate em 3 a 3. E em seguidinha, 1h15 da tarde, tem largada da segunda etapa do Summer Cup de Veloterra, em São Leopoldo. Os motores já estão roncando para a prova que abre a temporada do motociclismo gaúcho pós-pandemia ao longo do final de semana. Sem público e seguindo os protocolos, pilotos e máquinas de todo o Rio Grande vão espalhar lama e fumaceira na pista do Timóteo, que fica no alto do Morro do Paula. A promoção é da Federação Gaúcha de Motociclismo. Automobilismo. 38 pilotos e 30 carros, dividido entre as categorias A e B, disputam neste final de semana, em Guaporé, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4, em provas que serão válidas também pela rodada de abertura do Campeonato Gaúcho de Turismo. O Autódromo Internacional do Município sediará ainda a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Superturismo e a Copa Clássica. E daqui a pouco, às duas e meia da tarde, no Autódromo Internacional de Guaporé, será dada a largada para a prova que abre o Campeonato Gaúcho de Superturismo, disputando a bandeirada mais de 30 veículos, desde automóveis de passeio até os protótipos de motor V8, o que faz da competição a mais democrática do automobilismo. E quem tem todos os detalhes da abertura da temporada gaúcho é um dos organizadores da prova, o Niltão Amaral, piloto das antigas, que mantém um blog especializado em automobilismo, o blog do Passatão. Boa tarde, qual a importância dessa democracia toda no automobilismo gaúcho, Niltão? Boa tarde, pessoal da TVE, é um prazer estar aqui falando com vocês. É uma categoria que admite vários tipos de carro, desde o carro mais simples, a gente tem desde o Gol, do Celta, que são carros um pouco mais simples, com a sua preparação coerente ali. A gente passa até por carros clássicos, a gente vai ter Maverick V8 na pista, a gente vai ter Opala na pista, e chega nos carros até mais premium e com preparação mais avançada. A gente tem um Audi RS3, que é um carro que corre na Europa lá, é um modelo que corre na Europa e vai estar aqui com a gente, com a equipe brasileira, com a ImpaMotors. Tem Lamborghini, tem os protótipos Audi, tem a Mercedes CLA, e isso possibilita que todos os tipos de orçamento, a gente sabe que em corrida nada é barato, mas dentro dos orçamentos automobilísticos tem uma variedade grande de valores, e permite que desde o piloto, que não tem tantos recursos, quanto que tem mais, possam estar juntos disputando essa prova, assim como os pilotos, desde os pilotos com menos experiência, que quer começar, pode começar, vai ali, e muitos pilotos experientes, que até já tinham parado de correr, estão vindo correr no automobilismo gaúcho. Essa é a importância da diversidade dessas categorias. Bom, e a competição, se eu não estou enganado, ela começou em Guaporé, acho que é a quinta temporada, né, então a largada é justamente onde nasceu. Exatamente, foi uma iniciativa dos pilotos guaporenses lá, capitaneados pelo Telmo Júnior, que é o organizador, o mentor da categoria, e foi feito o primeiro teste, a prova seis horas de Guaporé, ela não acontecia desde 2000, então em 2016, a prova foi reeditada, nesse formato de superturismo, foi o grande embrião da categoria, e foi a volta das seis horas de Guaporé. A partir daí, em 2017, foi a primeira temporada regular, e até hoje, então, temos o campeonato ativo. Ô Nilton, são quantas etapas no campeonato de 2021? Bom, a gente tem cinco etapas previstas. A primeira etapa seria em março, no Veloparque, pela piora da pandemia ali, em fevereiro e março, essa etapa foi cancelada, não aconteceu. A gente tem quatro datas pela frente, ainda está em estudo se a gente vai ter uma recuperação desta primeira etapa, ou se teremos quatro etapas no campeonato, isso ainda está em aberto. Como é que está o automobilismo no Rio Grande do Sul? A gente sempre teve tradição, o público gaúcho sempre gostou, né, as manhãs de Itarumã, os domingos de Itarumã, sempre foram repletos de público, né, mesmo sem público nessas duas últimas temporadas. Qual é o atual momento do automobilismo aqui no Estado? A gente está numa crescente, felizmente, no automobilismo. Vem sendo feito um trabalho aí, desde 2019, uma equipe que se juntou, uma equipe de várias categorias, diretoria de vários autódromos diferentes, uma equipe que está trabalhando de forma coordenada, está obtendo patrocínios muito importantes, que estão viabilizando as transmissões ao vivo das etapas, alguma coisa de mídia em TV aberta também, a gente está conseguindo. Então, o momento é extremamente favorável, e isso vem se refletindo nos grids. Esse trabalho, ele começou ali com as 12 horas de Itarumã, que teve o seu formato mudado, tem o formato de turismo 1.4, todos os carros são iguais, e, a partir daí, a gente começou a atrair o interesse de patrocinadores, e esse trabalho coordenado está gerando uma mídia muito favorável para a gente. E, nas etapas agora, quando a gente ia começar a ter algum resultado, a gente esperava ter algum resultado de público no autódromo, infelizmente, veio a pandemia, e a gente, então, no último ano que a gente teve, foi em 2019, dezembro de 2019, foi a última prova com o público. A gente está muito curioso para ver a repercussão desse trabalho em relação ao público ir ao autódromo. Mas, nas redes sociais, a movimentação, e também o número de pessoas, e o engajamento das pessoas assistindo as nossas corridas ao vivo, é muito bom, e já estamos criando os frutos desse trabalho. Ô, Nilton, conta para a gente, blog do Passatão, piloto, organização, você se desdobra, né? Que é a personificação do apaixonado pelo automobilismo. É verdade. Eu comecei, como talvez a grande maioria dos apaixonados, eu comecei do lado de lá da cerca, eu, desde muito pequeno, eu lembro a minha memória viva de assistir uma corrida, foi às 12 horas de Tarumã, de 1986, eu lembro direitinho dessa prova, eu já ia um pouco antes, meu pai me levava sempre apaixonado, meu pai e a minha mãe também vão sempre, o churrasco faz parte da cultura do gaúcho, está nas corridas também, a gente sempre faz o churrasco nas corridas, agora com a pandemia está um pouco complicado, mas normalmente, e o que aconteceu é que eu continuei na arquibancada, e ali pelo ano de 2007, eu comecei na Copa Classic, que é uma prova que, junto com a Turismo.4, Rio Grande do Sul e Brasil, também a gente vai ter um campeonato com status de brasileiro, correndo junto esse fim de semana em Guaporé, eu comecei na Copa Classic, e o meu envolvimento a partir daí só foi aumentando, eu criei o blog do Passatão, como o próprio nome diz, para falar da minha participação, do meu carro, porém, como eu estava sempre nas etapas, eu comecei a, eu sempre tive gosto pelo jornalismo, apesar de não ser formado em jornalismo, ser formado em direito, mas o meu gosto por jornalismo sempre, teve o presente, e acabou que eu fui, comecei a divulgar as corridas, botar resultados, fotos, escrever, e quando eu vi, hoje eu tenho o blog há 12 anos, mais de 2 milhões de acessos acumulados, e tenho as outras mídias também, o Facebook, o Instagram, e acabou que eu vi isso, então hoje, essa semana está bem corrida para mim, eu vou, além de correr a Copa Classic, com o meu Passat, eu vou estar fazendo todo esse trabalho de cobertura, da etapa, então é bem corrida, mas é o que a gente gosta, é justamente, quando a gente está trabalhando, com uma coisa que é a nossa paixão, nem parece trabalho, mais ou menos é por aí. Está certo então, Newton, sucesso, muito obrigado por participar com a gente aqui no TVE Esportes, e uma boa largada, um bom começo de temporada. Muito obrigado pelo espaço aí, para o pessoal da TVE, e contem conosco, sempre que precisar, estaremos as ordens. E esta edição do TVE Esportes, está chegando ao seu final, desejamos a vocês, uma boa tarde, um excelente final de semana, se cuidem, a gente se encontra no próximo sábado, ao meio dia, até lá. Tchau. Tchau.